Olá, caros alunos, sejam bem-vindos mais uma vez. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na última aula, nós encerramos a nossa conversa sobre a introdução à química orgânica e hoje nós iniciamos a química orgânica propriamente dita, e iniciamos a nossa conversa sobre os grupos funcionais presentes na química orgânica. O primeiro grupo funcional que a gente vai tratar hoje são os hidrocarbonetos, certo? Nós vamos conhecer hoje o primeiro grupo funcional dentro da química orgânica. Primeiramente, olhem aí, do que se tratam os hidrocarbonetos? São compostos orgânicos que apresentam somente na sua estrutura química átomos de carbono e hidrogênio, certo? Estes hidrocarbonetos podem ser classificados em hidrocarbonetos alifáticos ou hidrocarbonetos aromáticos. Dentre os hidrocarbonetos alifáticos, nós temos aí, ó, alcanos e os seus homólogos cíclicos, ou seja, os cicloalcanos, certo? Alcenos e os seus homólogos cíclicos, ou seja, os cicloalcenos, certo? E os alcinos e os seus homólogos cíclicos, ou seja, os cicloalcinos. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos conversar sobre uma classe dos hidrocarbonetos, que são os alcanos e cicloalcanos. Perfeito? Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos conhecer algumas fontes principais onde a gente pode encontrar com grande facilidade esses hidrocarbonetos, certo? Eu vou apresentar hoje duas fontes principais de hidrocarbonetos para vocês. Uma delas é o gás natural, perfeito? Onde o gás natural é uma mistura de gases que ficam acumulados no solo, perfeito? Beleza? Onde esses gases acumulados são predominantemente formados por hidrocarbonetos. Dentre esses hidrocarbonetos presentes no gás natural, nós temos grandes quantidades do gás metano. Que está aí, ó, a fórmula molecular condensada e a fórmula estrutural representando a molécula do metano. Tudo bem, pessoal? Esse gás natural, ele é muito utilizado no nosso dia a dia, na nossa rotina, como combustível, né? Vocês já devem conhecer, perfeito? E a obtenção desse gás natural se dá a partir de reservas, perfeito? E também a partir da decomposição de material orgânico, aqueles lixões, onde a gente tem aquelas tubulações emanando gás para a atmosfera, aquele gás liberado ali é justamente gás natural, perfeito? Uma outra fonte principal de obtenção dos hidrocarbonetos é o petróleo, que também é muito conhecido, perfeito? Do que se trata o petróleo? É um óleo escuro formado por uma mistura complexa de centenas de hidrocarbonetos. Dentre esses hidrocarbonetos presentes no petróleo, nós temos os alcanos, os alcenos e compostos aromáticos, perfeito? Beleza. Onde nós já sabemos, a partir do petróleo, essa matéria-prima bruta, nós podemos obter diversos outros compostos, diversos outros produtos que nos servem no nosso dia a dia, perfeito? Onde esses produtos aí são obtidos a partir deste processo aí, conhecido como destilação fracionada. A partir desse processo, nós temos a separação do petróleo nos seus diversos componentes, perfeito, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa destilação fracionada? Beleza. Olha aí, do que se trata esta destilação fracionada? Ela se trata justamente da utilização de uma técnica que leva em consideração a propriedade física, as propriedades físicas dos diversos hidrocarbonetos presentes no petróleo. Como assim, Pedro? É. Nós temos, a partir da destilação fracionada, a separação dos diversos produtos presentes no petróleo. Perfeito? Beleza. Onde essa separação se dá através do aquecimento do petróleo, perfeito? E, consequentemente, a separação desses produtos de acordo com o ponto de fusão de cada um desses produtos presentes nesta mistura complexa que é o petróleo, perfeito? Observem a ilustração aí, ó. Nós temos um forninho aí, ó, onde normalmente nós colocamos, certo? O nosso petróleo, uma caldeira com temperatura muito elevada, certo? E, a partir desse sistema de aquecimento aí, ó, observem, à medida que a temperatura vai aumentando, vai atingindo o ponto de fusão de um determinado produto presente no petróleo. Perfeito? Certo? Atingindo o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Consequentemente, nós temos aí, ó, à medida que nós vamos atingindo o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos constituintes do petróleo, nós vamos ter a separação, nós vamos tendo a separação desses diversos constituintes do petróleo. Quando a gente, por exemplo, atinge aí a temperatura de 20 graus Celsius, perfeito? Nós vamos ter a separação do gás do petróleo, como, por exemplo, metano, etano, propano, butano. Por quê? Porque o ponto de fusão, o ponto de ebulição desses compostos é justamente a essa temperatura aí. 20, 25, 30 graus, certo? Temperatura ambiente. Perfeito? Logo, os primeiros constituintes que vão sair dessa mistura complexa que é o petróleo são justamente esses gases do petróleo. Consequentemente, eles vão ser os primeiros a serem coletados. Então, observe aí, ó, a partir do ponto de fusão, do ponto de ebulição dos constituintes presentes no petróleo, a gente pode, enfim, agora concluir que nós temos a separação de todos esses constituintes que estão aí ilustrados, ó. Gás de petróleo, querosene, óleo lubrificante e, por último, asfalto, certo? Beleza? Já aproveitando, então, que a gente está tratando de propriedades físicas, certo? Os hidrocarbonetos. Olha essa tabela aí, ó. Perfeito? Beleza? Explica bem o que a gente acabou de conversar na ilustração anterior. Olha a temperatura de ebulição aí, ó, dos gases do petróleo, menor do que 20 graus Celsius. Ou seja, hidrocarbonetos constituídos por 1 até 4 átomos de carbono, a temperatura ambiente são gases. Exemplos, gás metano, que é o gás natural, certo? O principal constituinte do gás natural. O gás butano, que é o gás de cozinha. Tudo bem? Certo? Então, nessa tabela aí, ó, observem também, ó, o querosene. A temperatura de ebulição do querosene, 175 graus a 325 graus. Ou seja, quando naquele processo de destilação fracionada eu atinjo essa temperatura, eu consigo separar o querosene. Perfeito? E por último aí, ó, o hidrocarboneto mais pesado, perfeito? Constitui de um grande número de átomos de carbono, o asfalto, fica como o último produto a ser obtido a partir do petróleo. Porque, obviamente, a temperatura de ebulição do asfalto é muito maior do que a dos demais constituintes. Perfeito, pessoal? Certo? Beleza? Tá. Então, nós podemos dizer que as propriedades físicas dos hidrocarbonetos estão relacionadas a uma determinada força de interação intermolecular. Que, de acordo com o tamanho da cadeia, vai ser uma força intermolecular mais fraca ou uma força intermolecular mais forte. A gente já sabe, a gente já conversou na aula anterior, que a propriedade, a força de interação intermolecular presente entre as cadeias, certo? De moléculas de compostos orgânicos, cadeias carbônicas de moléculas de compostos orgânicos, é justamente a força de interação do tipo Van der Waals, certo? Ou dipolo induzido, dipolo induzido. Então, no caso dos hidrocarbonetos, quanto maior for a cadeia, maior será o número de interações desse tipo entre os carbonos das cadeias, certo? Assim, nós temos que hidrocarbonetos de cadeia menor possuem menores propriedades físicas e hidrocarbonetos de cadeia maior possuem maiores propriedades físicas, ponto de fusão e ponto de ebulição. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, já que a gente já conheceu um pouquinho sobre os hidrocarbonetos e as propriedades físicas deste grupo funcional, vamos conversar agora sobre como nós devemos dar nomes a esses hidrocarbonetos. Como eu disse para vocês, nesta aula de hoje, nós vamos tratar sobre uma classe dos hidrocarbonetos, que são os alcanos e os cicloalcanos. Certo? Então, como nós devemos proceder para dar nomes a esses alcanos? Primeiramente, nós temos que dividir esses alcanos, nós temos que conhecer dois tipos de alcanos. Nossos alcanos podem se apresentar de duas formas, perfeito? Eles podem se apresentar em uma cadeia linear, certo? Que eu digo que são alcanos não ramificados. Ou, obviamente, podem se apresentar em uma cadeia ramificada, certo? Onde eu tenho ramos a partir desta cadeia linear, que, obviamente, eu chamo de alcanos ramificados. Perfeito? Nos alcanos não ramificados, que são os mais simples, para dar nomes a esta classe dos hidrocarbonetos, nós vamos utilizar uma simples regrinha. Nós utilizamos um prefixo, certo? Seguido da terminação ano. E quais prefixos são esses, Pedro? Quando eu tenho um carbono no meu alcano, perfeito? O prefixo que eu vou utilizar é o prefixo met, M-E-T. Quando eu tenho dois carbonos, o prefixo que eu vou utilizar é o prefixo et, E-T. Três carbonos, prefixo prop, quatro carbonos, prefixo but. E daí em diante, a gente segue aquela ordem que a gente já conhece. Naturalmente, cinco carbonos pent, seis carbonos ex, sete carbonos heft, e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, o metano se trata do alcano que apresenta apenas um carbono. Prefixo met, um carbono, mais o sufixo ano, metano. O butano trata do alcano que contém quatro carbonos. But, prefixo de quatro carbonos, sufixo ano, butano. Certo? Então, é muito simples dar nomes a estes alcanos, a esta classe de hidrocarbonetos. Perfeito? Certo? Já, se nós queremos dar nomes aos alcanos ramificados, nós vamos proceder de forma muito semelhante, conforme os alcanos não ramificados, conforme mostrar para os alcanos não ramificados. Só que agora nós vamos ter que dar nome também às ramificações presentes nestes alcanos. Tudo bem, pessoal? Então, olha este exemplo aí. Este primeiro composto, o 2-metil, propano. Propano por quê? Porque é um alcano que tem três carbonos. Olha, a cadeia principal é esta aí, que tem três carbonos. Certo? Mas, no meio da cadeia, eu tenho o quê? Uma ramificação. Eu tenho um substituinte. Perfeito? E, neste caso aí, o substituinte é o metil. Certo? Que, obviamente, também, se nós enumerarmos os carbonos aí, ele está em qual posição? Carbono 1 da extremidade, carbono 2 e carbono do meio. Nós sabemos que esse substituinte, então, está na posição 2. Então, o nome deste alcano aí, ramificado, se trata do 2-metil, propano. Certo? Tudo bem? Da mesma forma, a gente pode observar aí do lado, o 2-metilbutano. Certo? Também temos uma ramificação conhecida como metil. Perfeito? Uma cadeia linear, principal, constituída de quatro carbonos, por isso, butano. Ok? Certo? Beleza? Assim também, como nós temos aí, no último exemplo do lado, o 3-etilpentano. Uma cadeia linear, constituída de cinco carbonos, perfeito? Onde, no meio da cadeia, nós temos um outro grupo substituinte, agora contendo dois carbonos. Nós chamamos este grupo substituinte de etil. Sendo assim, então, o 3-etilpentano. Certo? Tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses grupos substituintes que podem ser ramificações nos nossos alcanos, nos nossos hidrocarbonetos. Perfeito? Quando nós temos um substituinte que possui apenas um carbono, eu chamo este substituinte de metil. Ou seja, eu peguei o prefixo metil, de um carbono, e adicionei o sufixo, adicionei a terminação iu. Certo, pessoal? Consequentemente, se eu tenho um grupo substituinte constituído de dois carbonos, eu vou utilizar o prefixo etil, seguido da terminação iu. Esse substituinte será, então, o etil. Certo? E assim nós temos como substituinte o propil, o butil. Certo? Deem uma olhadinha nesse caso aqui especial do lado. Secpropil ou isopropil. Por que secpropil ou isopropil? Vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês guardem agora um conceito na cabeça de vocês. Se no meu hidrocarboneto eu tenho um carbono ligado a apenas um outro carbono, eu digo que este carbono é um carbono primário. Por outro lado, se eu tenho no meu hidrocarboneto um carbono ligado a outros dois carbonos, eu digo que este carbono é um carbono secundário. E se, além disso, no meu composto orgânico eu tiver um carbono ligado a outros três átomos de carbono, eu tenho um carbono terciário. Então, se a gente olhar para este substituinte aí, o secpropil, como o substituinte vai se ligar na cadeia principal, na cadeia linear, a partir de um carbono que é um carbono secundário. Está vendo o tracinho aí em cima do carbono secundário? Eu digo que este substituinte, então, é o secpropil. Perfeito? Beleza? Se, por outro lado, este mesmo substituinte aí, certo? Não estivesse sendo um substituinte através do carbono secundário, mas sim através de um carbono aqui primário, da extremidade, nós não ganharíamos este substituinte apenas como está aqui do lado, propil. Certo, pessoal? Tranquilo? Perfeito? Assim como nós também temos aqui embaixo o secpropil. É o botil substituinte? É o botil substituinte, mas está ligado na cadeia linear, na cadeia principal, através de qual carbono? Através de um carbono que é um carbono secundário. Então, eu chamo este substituinte de secpropil. Perfeito? Se ele estivesse sendo um substituinte a partir de um carbono da extremidade, como está aqui, eu chamaria este substituinte de botil. Certo? Agora, olha só aqui, último exemplo com relação ao botil. É botil? É, tem quatro carbonos sendo um substituinte. Perfeito? Mas, este botil está ligado à cadeia principal, à cadeia linear, através de qual carbono? Através de um carbono que é o quê? Terciário, porque ele está ligado a outros três átomos de carbono. Então, a este substituinte, eu chamo ele de tercbutil. Certo, pessoal? Bem simples, né? Estes são os substituintes que nós vamos observar predominantemente aí nos nossos compostos orgânicos, certo? Nos nossos hidrocarbonetos. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo aí, uma primeira regrinha que nós devemos observar com relação à nomenclatura destes alcanos e cicloalcanos. Perfeito? Certo? Que também vai ser útil quando nós formos tratar das outras classes presentes nos hidrocarbonetos. Certo? Então, olha só. Para dar nome ao cano dos ramificados, nós primeiramente devemos começar a enumerar a cadeia, certo? De carbonos pela extremidade mais próxima ao substituinte. Então, observe este exemplo aí embaixo. O substituinte está mais próximo da extremidade da esquerda do que da extremidade da direita. Então, nós iniciamos a numeração da cadeia a partir desta extremidade, aonde o substituinte está mais próximo. Perfeito? Então, dando nome a este composto orgânico aí, nós temos uma cadeia linear de 5 carbonos, que obviamente vai se tratar do pentano. Mas a este pentano, nós temos um substituinte que é o metil. Que conforme nós enumeramos a cadeia agora, então, este metil substituinte está na posição 2, se tratando assim, então, do 2-metil pentano. Perfeito? Olha o detalhe aí, ó. Nós temos que enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima aonde está o substituinte. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar errando. Porque nós vamos colocar o substituinte numa posição onde ele não está, como nós temos aqui na nomenclatura embaixo, em vermelho. 4-metil pentano. Perfeito, pessoal? Certo? Tudo bem? Com relação ao ciclo alcanos, também de forma muito fácil, nós podemos, nós vamos saber dar nomes a esta classe dos hidrocarbonetos. A única diferença, para o que a gente viu até agora, é que, como se trata de um composto cíclico, eu utilizo o prefixo ciclo, seguido pelo nome do hidrocarboneto em questão. Perfeito? No caso, seguido do nome do alcano em questão. Observem aí, ó. Olha este ciclo aí, ó. Este ciclo, o primeiro ciclo da esquerda aí, ó. Quantos carbonos ele possui? Três carbonos, não é isso? Se nós lembrarmos dos alcanos, da nomenclatura dos alcanos de cadeia linear, um alcano que tem três carbonos, vai se tratar do propano. Mas, como este propano está na forma cíclica, eu chamo este ciclo alcano de ciclo propano. Então, assim, da mesma forma, nós temos aí, ó, o ciclo butano, o ciclo pentano e o ciclo hexano. Certo? Lembrem, lembrem, certo? Observem o número de carbonos presentes no ciclo. Associem com o nome do carbono como se estivesse na cadeia linear. Seis carbonos, hexano. Acrescentem aí o prefixo ciclo. Você vai ter o nome do seu composto cíclico. Vai ter o nome do seu ciclo alcano. Muito simples, né? Perfeito, pessoal? Vamos lá. E com relação aos alcanos, com relação aos cicloalcanos que se apresentam ramificados. Observem aí, ó, também de forma muito simples, de forma similar ao que nós observamos para os alcanos de cadeia linear ramificados. Nós podemos observar aí, ó, que no caso, ó, metilciclobutano, certo? Temos um ciclobutano, temos, ó, um composto cíclico constituído de quatro carbonos. Aonde, neste ciclobutano, nós temos como substituinte o quê? Um metil. Aprendam, pessoal, a observar os substituintes apenas como esta forma aí de representar, ó. Uma forma de traço. Perfeito? Aquela forma de linha, se nós conversamos lá na introdução, aqui em corgânico. Essa linha aí ligada ao ciclobutano se trata de um metil como substituinte. Perfeito? Eu preciso enumerar a posição deste metil no metilciclobutano? Não. Porque se você tirar esta linha e colocar ela em qualquer outra posição, em qualquer outro átomo deste ciclobutano, vai continuar sendo o metilciclobutano. Já no exemplo aí do lado, ó, no 1, 2, dimetilciclopentano, Observem, nós temos o ciclopentano, temos o ciclopentano, um composto cíclico constituído de cinco carbonos. Aonde, neste ciclopentano, nós temos ligado a ele dois substituintes. Perfeito? Que, conforme eu disse para vocês, no exemplo anterior aqui, se trata do substituinte metil, apenas uma simples linha. Ou seja, um simples substituinte contendo um átomo de carbono apenas. Como nós temos dois grupos substituintes metil-I, nós precisamos enumerar a posição relativa desses grupos substituintes. Perfeito? Nós podemos enumerar quaisquer um desses dois grupos metil-I como sendo a posição 1. Obviamente, o que está do lado vai se tratar, então, da posição 2. Tendo assim, o 1, 2, dimetil, porque você tem dois grupos metil como substituinte. 1, 2, dimetilciclopentano. Certo? E para fechar aí essa nomenclatura dos cicloalcanos ramificados, observem aí, ó. Temos um ciclohexano? Temos um ciclohexano. Um alcano cíclico constituído de seis átomos de carbono. Aonde, neste ciclohexano, nós temos dois substituintes. Um deles é o metil e o outro é o etil. Neste caso aí, pessoal, a gente tem que observar uma segunda regrinha. O substituinte que vai ter prioridade aí vai ser o que possui maior massa. Certo? O etil tem uma massa maior do que o metil. Consequentemente, o carbono ligado ao metil, o carbono ligado ao etil, vai apresentar a numeração 1. Desculpa, pessoal. Beleza? Então, o carbono ao qual o grupo etil substituinte está ligado, vai se tratar do carbono 1. Perfeito? Seguindo aí a sequência, ó. Seguindo aí, ó. Nós temos o carbono 2. E vamos ter, então, o metil, o outro substituinte, no carbono 3. Então, dando nome a este ciclohexano, nós vamos ter o 1-etil, 3-metil, ciclohexano. Perfeito? Um detalhe que vocês devem observar é que nós sempre temos que dar a menor numeração para os nossos substituintes. Como assim, Pedro? Tentem enumerar no caminho contrário, seguindo a ordem contrária. Perfeito? Olha só, o carbono 1 continua sendo o carbono ligado ao etil, certo? E agora a gente segue para a direita. Olha aí, ó. Nós vamos ter um carbono 2. Perdão, nós seguimos para a esquerda. Nós vamos ter aí, ó, um carbono 2, um carbono 3, um carbono 4. E vamos ter o metil agora na posição 5. Perfeito? Se nós seguirmos por este outro caminho, começarmos a enumerar a parte do outro lado, nós vamos acabar dando uma numeração maior para o segundo substituinte, o que não é correto para a gente. Nós sempre temos que dar a menor numeração para o nosso substituinte. Por isso, nós seguimos este caminho aqui, ó. Dando ao grupo substituinte etil a numeração 1, porque ele é o que possui maior massa, seguindo para dar a numeração 3, a posição 3 para o grupo substituinte etil. Certo? Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, pessoal, esta é a parte inicial que nós tratamos de algumas propriedades, conhecemos um pouco sobre os hidrocarbonetos, tratamos um pouco sobre algumas propriedades dos nossos hidrocarbonetos e conversamos inicialmente sobre a primeira classe dos hidrocarbonetos, que são os alcanos e os seus homólogos cíclicos, os cicloalcanos. Perfeito? Na segunda parte desta nossa aula, a gente vai fechar, certo? Esta parte de alcanos e cicloalcanos comentando sobre um outro assunto conhecido como isomeria conformacional. Perfeito? Perfeito, pessoal? Tranquilo? Sigam para a plataforma, lá já tem alguns exercícios relacionados a esta primeira parte da nossa aula, certo? Dêem uma olhadinha no livro do Barbosa, que é o nosso livro base, no que a gente acompanha a nossa disciplina. E até breve. Tchau. 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 Tchau.